Música Para melhorar o atendimento médico a 45 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência, o Ministério da Saúde pretende investir neste ano cerca de 250 milhões de reais a mais que no ano passado na saúde da pessoa com deficiência. Esse recurso vai servir para a construção, reforma ou ampliação dos centros especializados em reabilitação e para compra de equipamentos. Sobre o assunto, eu Débora Cole vou conversar agora no NBR Entrevista com a coordenadora da área técnica da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde, Vera Mendes. Muito obrigada pela presença. Imagina, para a gente é um prazer estar aqui podendo divulgar essas ações do governo federal tão importantes e caras para nós. São 250 milhões de reais de investimento a mais na saúde do deficiente. Qual o total desse recurso para 2012? Então, a gente tinha um investimento até o ano passado em torno de 250 milhões na área de saúde da pessoa com deficiência no sentido da rede especializada. E a gente com o plano, com a instauração da nova política e da rede de cuidados da pessoa com deficiência, só em 2012 a gente vai manter esse investimento e colocar 250 milhões a mais. O que significa a gente ficar em torno, em 2012, de 950 milhões de investimento na área. Quase um milhão de reais. Quase um milhão de reais. E o que vai ser feito com esse dinheiro? Esse dinheiro, esse ano, vai servir para a gente implementar o que a gente chama da rede. Na verdade, a gente está comemorando muito o Ministério da Saúde, o investimento. A gente pode dizer com segurança que pela primeira vez a pessoa com deficiência e a área da reabilitação está entrando de modo estruturante no SUS. A gente vai ter uma política forte que traça diretrizes da implementação de um plano que vai vir para ficar. De uma rede de assistência que vai vir para ficar. As metas que a gente traçou, que são a ampliação dos centros especializados em reabilitação. A gente vai implementar aproximadamente, até 2014, 45 novos centros especializados. Vamos qualificar os existentes. Vamos colocar oficinas ortopédicas no país, que é uma questão importante para o deficiente. Está atrelado um serviço de apoio à reabilitação física. Vamos colocar essas oficinas ortopédicas. A gente vai colocar oficinas fixas. Elas vão ter oficinas itinerantes, porque elas têm uma base. É importante num país como o Brasil, que tem vários municípios menores, de pequeno porte, que esse acesso seja descentralizado. Então, vai ter carretas que vão chegar próximas à moradia das pessoas, para manutenção e entrega de órteses e próteses. Também vamos ter no norte esse mesmo sistema itinerante, só que por meio de barcos. Além disso, a gente vai orientar, o Ministério vai induzir a orientação clínica mesmo, a qualificação dessa rede. Porque a gente tem hoje, a gente vai soltar uma série de diretrizes terapêuticas para as várias situações de deficiência, que são muito específicas e que exigem um processo de manejo e de cuidado de toda a rede muito especial. Agora, como que foram escolhidas essas cidades, esses municípios que vão receber esse apoio? Então, no SUS, a gente está dizendo, essa política, todos os estados receberão incentivos e aporte, enfim, desde incentivo financeiro e técnico e apoio técnico do Ministério para qualificar a sua rede. A situação é que a gente tem uma situação muito diferente. Na saúde, a gente faz a gestão governo federal, estadual e municipal, numa relação interfederativa importante. E cada estado hoje está numa situação muito diferente. Então, eu tenho toda a região sul e sudeste com um número de serviços muito maior de atenção à saúde da pessoa com deficiência do que no norte, nordeste e centro-oeste. Então, eu tenho uma distribuição muito desigual hoje. Então, como é que o Ministério trabalhou? Ele fez o diagnóstico e o mapa da situação atual, do estado da arte atual desses serviços. E a gente vai gerar investimentos a partir dessas necessidades. Então, está priorizado obras novas no norte e nordeste, que eu não tenho esses equipamentos. Vamos priorizar investimentos de qualificação nas unidades já existentes hoje, que o problema delas, quando a gente fala em qualificar, é super importante, porque elas não estão em rede. Então, a grande novidade da política, da rede de cuidados à pessoa com deficiência, é colocar esses serviços de fato em rede, é criar uma linha de cuidado da atenção básica a hospitalar, de modo integrado e regulado. Ou seja, o que acontece hoje? O deficiente é visto, pela sociedade em geral, como uma situação tal especial de que ele precisa de um lugar muito específico, que é o centro especializado para ele. Não, a gente está dizendo que não. A gente está dizendo que ele precisa disso e nós vamos qualificar isso. Mas ele precisa, fundamentalmente, ser visto para além do estigma da deficiência. E, portanto, ele tem um preconceito. E ele não precisa só, portanto, de ações específicas de reabilitação. Ele precisa de cuidados da atenção básica. Ele precisa de cuidados hospitalares. Eu tenho mulheres deficientes que precisam fazer mamografia, fazer controle de câncer, como qualquer outra. As pessoas deficientes precisam ir ao dentista, além das necessidades específicas delas. Então, quais são os tipos de atendimento que vão ser feitos nesses centros especializados? A gente está colocando a linha de cuidado. Então, você coloca em rede e você otimiza os recursos do SUS para a atenção. Então, ela vai para a atenção básica receber os cuidados de atenção básica. Ela é referenciada ao centro especializado de reabilitação, que é super importante, para fazer o processo específico da reabilitação. Então, o deficiente auditivo, a pessoa com deficiência auditiva, ela vai fazer o diagnóstico diferencial, ela vai fazer a indicação, adaptação da prótese auditiva. Ela vai fazer os primeiros processos intensivos de reabilitação para, a partir da prótese auditiva, desenvolver linguagem. Ou a opção terapêutica que for por causa dela. O deficiente físico tem que fazer esse processo também. É, porque tem que se adaptar à prótese, tem todo um processo. Isso, você tem a prótese. Não é só chegar lá, comprou os outros. Não, isso é uma situação super importante. Porque hoje no país, se você não tem forte uma política de reabilitação, o que acontece é que as pessoas... Você não pode investir só no acesso à órtese e prótese, muito embora o plano vai agir fortemente nisso. Mas ele vai agir na qualificação do acesso. Então, eu vou qualificar as órtese e próteses que hoje são disponibilizadas pelo SUS. A gente está ampliando, incorporando tecnologias novas para ajudar as pessoas a terem esses equipamentos com qualidade. Mas eu preciso reabilitar. Não adianta eu dar uma prótese, uma órtese, para uma pessoa com deficiência, que era auditiva, física, visual, se junto com isso eu não adaptar e fizer um processo de reabilitação para que aquela órtese e prótese de fato signifique um ganho, que ela consiga superar uma barreira para poder ter uma vida mais plena, cidadano, trabalho na relação pessoal, amorosa, social e etc. Como foram escolhidas essas cidades que vão receber atenção especial do governo dentro dessa rede? Então, na verdade, é importante dizer que todos os estados e, portanto, municípios e toda a população brasileira vai ser beneficiada por esse plano, pela rede de cuidados da pessoa com deficiência, até porque isso é um direito de todo cidadão brasileiro. É uma política pública. Enquanto tal, ela tem que estar acesso universal. Mas, por outro lado, como é que a gente começa a implementar um sistema, uma política e etc.? A gente parte de uma análise da situação atual. Então, a situação atual nos coloca que a gente tem muitos serviços concentrados no sul, sudeste e temos quase um vazio assistencial para a pessoa com deficiência no norte, nordeste e centro-oeste. Então, evidentemente que a gente vai partir das necessidades prioritárias. Então, a gente fala em prioridade. Algumas das metas, elas são para todos os estados. Quais são? A ampliação da lista de órtese e próteses que o SUS fornece gratuitamente para os serviços de saúde. Então, todo o equipamento, toda a tecnologia assistiva, a órtese e próteses, quer ela seja auditiva, física, visual, qualquer tecnologia assistiva que a pessoa precise para superar uma barreira, ela vai ter gratuitamente pelo SUS. A lista anterior, ela estava muito desatualizada. Então, a gente procedeu na área técnica a uma atualização, a incorporação de tecnologia nova. Então, as próteses vão sair com muita... a lista vai sair com novidades, a gente vai dar muito mais qualidade e acesso para as pessoas. Isso, a meta é para todos os estados, porque a lista é única e universal. E norte e nordeste? Norte e nordeste, a gente vai ter uma prioridade. Em que sentido? As obras novas, os centros de reabilitação que estão sendo projetados numa cara nova, numa formatação nova, onde eles vão estar integrados. Todo o processo de reabilitação vai ser feito num mesmo espaço físico. Então, a gente não vai dividir a reabilitação visual, da física, da intelectual. A gente vai colocar um grande centro de reabilitação, que seja uma referência especializada, de fato, capaz, com tecnologia suficiente para atender a qualquer tipo de deficiência. Esses novos serviços, essas novas obras, elas vão estar priorizadas para estados do norte, nordeste e centro-oeste, onde a gente tem um vazio assistencial maior. Agora, para ajudar na reabilitação dessa pessoa, do paciente, é preciso ter capacitação de profissionais, né? Uma das questões estratégicas em qualquer ação de saúde não seria diferente para a rede da pessoa com deficiência. As metas de capacitação são ousadíssimas. A gente vai capacitar mais de 6 mil equipes de atenção básica, porque, como eu falei, a gente precisa garantir que a qualidade da atenção à pessoa com deficiência não está só no centro especializado, ele está da atenção básica hospitalar. Então, eu vou qualificar no país mais de 6 mil equipes de atenção básica para que elas compreendam e saibam acolher e desenvolver processos específicos e protocolos específicos de acompanhamento à saúde dessas pessoas. A gente vai capacitar todas as equipes e qualificar os centros especializados existentes e vamos introduzir, no nível hospitalar, a gente vai introduzir as equipes de reabilitação nas portas de urgência e emergência, para que a gente possa, junto com aquela situação do trauma, né? O acidente vascular, o trauma mesmo, o acidente de trânsito, que é tão comum hoje, ele produz uma série de situações de deficiência, como sequelas, a gente vai introduzir essas equipes também, para a gente, desde o primeiro atendimento, a gente poder ter ações de reabilitação, que são muito importantes para que essa pessoa seja cuidada e o prognóstico seja melhor. É um trabalho de formiguinha, né? Desde o iniciozinho. É, é um trabalho de formiga, sim. Esta nova lógica é um trabalho de formiga. A gente até tem hoje, habilitados pelo Ministério, há alguns anos, isso vem sendo feito, estimular que a habilitação de serviços pelo país, que são centros de excelência em reabilitação, mas que são centros mais, que estão isolados, né? Que são pontos isolados, mas que são centros de excelência e que hoje, inclusive, estão nos assessorando tecnicamente na construção dessa política. Mas eu preciso expandir isso, eu preciso, como diz, como é meta desse Ministério, desse governo, a gente precisa expandir acesso e acesso com qualidade. Eu não posso mais simplesmente só expandir acesso, tem que trazer qualificação. Esse acesso à saúde tem que significar, de fato, a superação de barreiras na vida dessas pessoas, que elas possam se reabilitar, que isso opere imediatamente numa situação da vida social, da vida do trabalho, da vida relacional, de todas as possibilidades, enfim, de existência do humano. Porque existe muito preconceito também, né? Existe muito preconceito de que o deficiente, ele está, qualquer que seja a razão, que a pessoa com deficiência, ela tem que estar isolada ou ela é incapaz, ou ela não tem potencialidade de desenvolver certas funções e exercícios da pessoa que não tem deficiência. Isso é uma absoluta inverdade. O que a gente precisa é, eles precisam de uma situação de apoio, né? Eu preciso ter acessibilidade na cidade para que essas pessoas tenham direito, equiparação de direitos de uma pessoa que não tem deficiência. Ele precisa de uma rampa, porque senão ele não supera a rampa, é um obstáculo. Se eu tenho uma deficiência física, se eu tenho uma deficiência auditiva, se eu tenho uma deficiência visual, eu preciso agregar tecnologia, processo de cuidado e reabilitação, para que a gente tenha um pleno exercício. E a pessoa com deficiência tem toda a condição hoje de exercer quase todas as funções, eu diria todas as funções que as pessoas têm na vida plena, desde que elas tenham essa oportunidade, em vários âmbitos, educação, saúde, trabalho. Então, a gente tem muitas ações para a pessoa com deficiência. A rede de cuidados e a saúde é uma, eu entendo como uma questão muito estratégica, à medida em que ela vai habilitar, ela vai reabilitar e habilitar essas pessoas para essas funções e para a vida, para uma cidadania mais plena. Essa rede de cuidados, ela faz parte de um programa muito maior que é o Viver Sem Limite, né? Exatamente, é o Viver Sem Limite, que foi lançado pela presidenta no ano passado, no dia 17 de novembro. É uma experiência que eu posso declarar, como Ministério da Saúde, a experiência de construção do plano. E até agora, que a gente tem um processo de monitoramento, de planejamento muito forte, essa experiência de fazer política pública de modo integrado. Com certeza, isso vai trazer frutos e traz uma potencialidade muito melhor, porque a gente não trabalha só numa linha isoladamente. A gente tem a força e a inter-relação das várias ações que vêm da educação, da saúde, do desenvolvimento, da ciência e tecnologia, do planejamento, das ações mais de crédito, de acesso ao crédito dessas pessoas, para que a pessoa com deficiência, lá na frente, ganhe. E ganhe em todos os aspectos da vida. Por falar em acesso a créditos, o Banco do Brasil lançou agora um crédito, né? Para essas pessoas com deficiência que queiram usar por algum motivo. Como é que é isso? Como é que elas podem utilizar esse crédito? Claro, é. Isso é uma das ações do plano, né? E é muito interessante porque ela, assim, acho que a interesse já está no ar, acho que todo mundo pode acessar aí o site do Banco do Brasil, que tem toda uma linha de créditos aí, com juros muito diferenciados, muito abaixos do mercado e também com regras mais flexíveis, para que pessoas com deficiência, ou até em alguns casos, que os familiares de pessoas com deficiência possam ter acesso a bens que são absolutamente úteis, estratégicos para a questão da vida cotidiana dessas pessoas, abaixa o custo de um modo que ele consiga, de fato, viabilizar na vida e dar um plus na vida. Além, tem até que tem o Ministério, tem o Banco do Brasil dando créditos a baixíssimo custo para a compra de tecnologia assistiva, de órtese, próteses, carros adaptados, tem um conjunto de coisas lá, que eu acho que é bom dar uma olhada no site. E também tem, por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, a gente começa a lançar uma agenda que é super importante. Por exemplo, a segunda fase do plano Minha Casa Minha Vida, conforme os meus companheiros de Ministério me explicaram lá na última reunião, a segunda fase já é, ela vai, todas as casas do Minha Casa Minha Vida vão ter a opção de ser plenamente acessíveis para a pessoa com deficiência. O que é muito importante, quer dizer, você começa a fazer uma discussão, exatamente, largura de portas, barras, quer dizer, ele vai poder, acho que tem esse plano, o Viver Sem Limites, ele é coordenado, ele tem 15 ministérios, ele é coordenado por um dos ministérios, que é o Ministério de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência. Então, o Direitos Humanos coordena a ação de todos esses ministérios e a gente está muito feliz, muito comemorando essas ações integradas. E, enfim, no caso da saúde, que é o que eu estou mais enfronhada pelo ministério que eu trabalho, é de um ganho absurdo o que vai acontecer na saúde, assim, antes e depois do plano. A gente vai, pela primeira vez, ter uma política, a gente vai poder investir, a gente traçou diretrizes sólidas, obviamente que a gente não vai mudar o mundo do dia para a noite, mas a gente agora tem uma condição de ter uma política pública, que é despeito de governos, enfim, e a gente vai traçar, né, a pessoa com deficiência ganhou. Esse governo investiu numa política sólida, que a pessoa com deficiência, que o cidadão brasileiro ganhe e que a gente, ao longo dos anos, vai fazer um investimento importante na direção da gente ter, de fato, uma rede forte de atendimento à saúde. Para a gente encerrar, essa rede de cuidados vai atender qualquer tipo de deficiência? Vai, vai atender qualquer tipo de deficiência. De graça? Ela vai atender 100% SUS, 100% SUS, na linha da nobre conquista brasileira da saúde ser um direito do cidadão. Ela vai atender 100% SUS, ou seja, de graça. Ela vai promover uma série de ações importantes. Não posso deixar de falar que tem muita novidade por aí, para as pessoas prestarem atenção, tem que ser comemoradas. A gente tem procedimentos novos que estão sendo financiados pelo governo e na relação interfederativa, por exemplo, em relação às cadeiras de rodas, adaptação de cadeira de rodas, digital, convencional. Ou seja, a gente fez um esforço enorme para estudar o que é que fisicamente o SUS precisa ampliar em termos da sua estrutura de serviços. nos procedimentos que eram pagos pelo SUS, na tecnologia que está disponível para essa pessoa. E a gente quer comemorar com todo mundo aí e aceitamos todo o debate aí que for possível para a gente ir qualificando isso no processo. Vera, muito obrigada pelas informações. Imagino. Mais informações você encontra no www.saude.gov.br Para rever essa entrevista é só acessar o endereço que está aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e eu espero você no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E'sha Lino Federal. Legenda Adriana Zanotto